que perdeu no final de semana por 2x0 para a equipe do Bragantino, só que tem um jogo extremamente importante amanhã, joga pela Libertadores contra o Atlético Mineiro. As informações do Furacão com Alexandre Senechal. De volta aqui no microfone da Jovem Pan News FM para falar mais sobre o Furacão, o Atlético que está em Atibaia, no interior de São Paulo, onde se concentrou num hotel que tem estrutura com campo, com gramado para poder treinar, se concentrou antes da partida diante do Bragantino, já na sexta-feira, nesse hotel em Atibaia, e ficou na cidade, no interior de São Paulo, para continuar a preparação visando o confronto contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira, às 7 horas da noite, lá no Mineirão. Confronto do Grupo G da Libertadores, a quarta rodada do Grupo G da Libertadores da América. O Atlético teve treino hoje pela manhã em Atibaia, almoça e depois das 2 da tarde sai do hotel para ir pegar um voo direto para Belo Horizonte, pelo horizonte, perdão, onde acontece a partida diante do Galo, lá no Mineirão, 7 horas da noite. O Atlético com desfalque importantíssimo. Fernandinho entrou na partida diante do Bragantino, começou no banco de reservas, havia sido poupado, acabou tendo uma hipertensão no músculo posterior da coxa direita e é desfalque. Já voltou a Curitiba, tempo de recuperação do Fernandinho aí, entre 2 e 4 semanas, Fernandinho será desfalque nas próximas partidas do Atlético. não pega o Galo nesse jogo dessa terça-feira. Deve ser o único desfalque do Paulo Turra, contando já, somando ao Romulo, ele que teve um problema também na coxa, também assim como o Fernandinho, um problema na coxa e também é desfalque do Atlético já há alguns jogos. Então, Fernandinho e Romulo não vão jogar contra o Galo nessa terça-feira. A gente transmite a partida, eu e o Linhares Júnior, em loco também com os comentários de Felipe Dau, que o plantão do Dudu Oliveira e os trabalhos técnicos de Tarcísio Bart, a partir das 6 da tarde dessa terça-feira, às 7 horas, a bola rola lá no Mineirão, para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O técnico Paulo Turra, após a partida diante do Bragantino, não quis falar muito sobre o Atlético Mineiro, mas disse que a partir de agora o foco se concentra na equipe de Minas Gerais, confronto importantíssimo pela Libertadores da América. Hoje era decisivo também, porque a gente deixou de somar pontos importantes, e por se tratar, como tu falou, que é grupo, né, e nós estamos numa vantagem, nós temos que ir lá para conquistar um bom resultado, é um jogo importantíssimo, não precisa falar, e sobre o Atlético, eu como treinador, aí eu peço a tua compreensão, o Atlético jogou hoje à noite, então a partir de hoje eu vou preparar o jogo do Atlético, vamos ver, eu juntamente com a comissão técnico, vamos ver o Atlético, como ele está nesse momento, uma série de coisas que o pessoal danou a desempenho, para ver o que a gente tem do Atlético, com a bola e sem a bola. Então a partir de hoje, agora, eu vou preparar o jogo do Atlético especificamente. Foco todo no galo a partir de agora, e foco também na matemática. O Atlético é o líder do grupo G da Libertadores, com 7 pontos conquistados após 3 partidas, pode chegar a 10 em caso de vitórias em Minas Gerais. O galo é o terceiro colocado do grupo, com 3 pontos, empatado com o Libertado Paraguai, 3 pontos em 3 jogos, e em caso de derrota, ainda terá chances matemáticas de classificação, mas fica numa condição muito complicada, o time do técnico Eduardo Cudê e do artilheiro Hulk. Então o Atlético Mineiro precisa da vitória para poder seguir vivo, e o Furacão pensa no triunfo lá em Minas Gerais, para já praticamente garantir a primeira colocação do grupo, pensando ainda que a Alianza Lima e Libertar se enfrentam nessa rodada da Libertadores, lá no Peru, jogo no estádio Alejandro Villanueva. Então o Furacão, em caso de vitória, fica muito bem, até o empate em Minas Gerais não será considerado um resultado ruim, mas se perder, pode fazer o galo ressurgir na Libertadores. Então é uma grande chance do Atlético para poder já eliminar o grande rival, o Galo Mineiro, que é um dos favoritos ao título da edição desse ano da Libertadores, já na primeira fase da competição. Todas as emoções desse jogo, eu e o Linhares Júnior em loco traremos, a partir das seis da tarde de amanhã, e claro, deixo o convite para o nosso ouvinte da Jovem Pan News conferir a cobertura também pelas nossas redes sociais, no arroba riquesporteclube, lá no Twitter e também no Instagram, a gente vai trazer todas as informações desse jogão entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Valeu gente, um grande abraço. Sete horas da noite, né Jana? Dezenove horas aí no Mineirão, jogo entre Galo e Atlético, jogo importantíssimo, o Atlético defende a invencibilidade na Libertadores, tem até aqui três jogos, duas vitórias, um empate, sete pontos conquistados e o Galo está com apenas três. Então um empate ou uma vitória do Furacão pode ajudar muito a dar uma segurada nesse Galo. E a gente já falou muito sobre essa situação, né? De que vários times que poderiam ser eliminados na primeira fase acabaram dando a volta por cima, lá pra frente, seria bom contra esse Galo, porque o Galo é um time forte. O Galo é um time forte, né? Teve dificuldade até aqui na Libertadores, mas se conseguir a classificação, claro que é um time que pode incomodar lá na frente. Então, pro Atlético é um resultado importantíssimo, né? Conseguir somar ponto fora de casa, porque aí você complica um dos principais adversários aí da Libertadores. Acho que o Atlético tem condições de conseguir um bom resultado contra o Galo. Se preparou pra isso, né? Poupou vários jogadores contra o Bragantino. Acho que o Atlético vinha com um time bem consistente, bem encaixado ali, com pouquíssimas mudanças, né? O técnico Paulo Turra vinha repetindo bastante o Atlético. Então, é um time que já tem a sua cara, a sua base, vinha tendo essas dificuldades de, muitas vezes, fazer um primeiro tempo com muita emoção, né? Deixando seu torcedor ali com o remedinho pro coração na mão, mas no segundo tempo é um time que conseguia agredir. Acho que a grande questão é se o Atlético vai conseguir fazer um bom desempenho fora de casa, como vem fazendo na Arena da Baixada, né? E eu acho assim, acho bem importante ressaltar que esse jogo é crucial para o Galo, mas nem tanto para o Atlético. É importante tentar matar um adversário, sem dúvida nenhuma. Só que, pô, o Atlético tem dois jogos em casa ainda. E se faz muito importante jogo pro Galo, porque o Galo joga dois fora. E o Galo perdeu pontos importantíssimos. O Galo perdeu ponto contra o Libertar em casa, o Galo perdeu pro Atlético aqui na Arena, e agora o Galo vai ter, depois o Atlético, o Alianza Lima lá no Alejandro Villanueva, e depois pega o Libertar no Defensores Del Chaco. Enquanto o Atlético, que já está com sete pontos, é o líder do grupo até aqui mais tranquilo, pega depois o Libertar em casa e o Alianza Lima em casa. Então, pro Atlético, uma derrota não é tragédia. De forma alguma é tragédia. Só que passa muito, na minha opinião, pela forma como vai jogar. É. Porque vão existir jogos, e eu venho falando sobre isso faz tempo, que o Atlético vai fazer esse primeiro tempo ruim que está fazendo, e não vai conseguir reverter. Exatamente. E daí é um problema. E aí vem aquela questão do ataque do Atlético, né? Com o Pablo e o Vitor Roque, que deve ser, mais uma vez, ali acho que ninguém mexe naquela posição aí do Paulo Turro, ele quer sempre começar com os dois, né? Ou é Pablo e o Vitor Roque, ou com o time alternativo é Vitor Bueno e Terence. Pois é. Não tem meio termo, né? Não tem, não tem. Não existe um meio termo. Isso me incomoda muito, porque não existe um meio termo. Pô, o Pablo e o Vitor Roque não dá certo, não dá, beleza. Vitor Bueno e Terence também não. Aí joga o time particular e joga o Pablo e o Vitor Roque. Ele não arma o time nos treinos de preparação ali, né? Pra manter aquele mistério. Aí chega na hora e ele escala sem surpresa, né? Lembrando que o Atlético, ele está concentrado em Atibaia, e ele segue agora à tarde pra BH. Então o time teve dois jogos fora de casa, pelo Brasileirão contra o Bragantino, e agora em Belo Horizonte pela Libertadores. Então aproveitou e nem voltou, né? Já emendou uma viagem na outra, lá em Atibaia fica concentrado num ressorte, super preparado, onde o time treina, enfim. Então muito conforto lá pro Atlético conseguir fazer a sua preparação pra esse jogo da Libertadores, que é, claro, uma das prioridades do Atlético nesta temporada. Ainda mais.